Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer esse delicioso pão de queijo de polvilho doce. Fica uma delícia! A gente vai precisar apenas de... Eu vou colocar apenas 200 ml de leite quente, tá? 10 gramas de polvilho doce. Vamos passar no liquidificador todos os ingredientes, tá gente? Essa forma o polvilho vai escaldar com o leite quente e escaldante, tá? 50 ml de óleo vegetal. Esse óleo eu tô usando de coco, tá gente? Se vocês não tiver, vocês usam o óleo que vocês tiverem em casa. 3 ovos. Esse óleo de coco é caseiro. É o mesmo que fiz. E queijo mussarela eu tô usando dos ex-gramas. Vamos levar pra passar. Uma colher de chá de sal. Apenas isso. Vamos levar pra passar normalmente. Na forma eu passei a margarina e um pouquinho de farinha de trigo, tá? Pra facilitar na hora que a gente tá retirando. Vamos levar no forno dos 120 graus, aproximadamente uns 30 minutos. Olha o quanto cresceu, gente. Que delícia de pão de queijo. Corta aqui pra vocês verem o cheirinho de óleo de coco. Hum, uma delícia. Tá super quente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Olha o espetáculo. Uma delícia.